Fala galera do Clothamifo Revolução, estamos em mais um vídeo e hoje vamos fazer o preview do Camus de Aquário Suplice Santo Clothamifo X edição de 20 anos, ele foi a figura e uma das mais votadas, o vencedor em si da votação geral Foi o Chaco de Vigie, que vai ser lançado agora no meio do ano, em junho, certo? E como a galera muito pediu, o Camus Suplice está para sair aí É uma boa oportunidade para quem não tem a peça, ou até para quem quer ter mais um, porque vale a pena Então o Camus Suplice X será lançado em setembro, no finalzinho do ano, setembro de 2024, no valor de 17.600 ienes Muita gente está falando que está a 22 mil, não é 22 mil não, 17.600 ienes É óbvio que ele está um preço no valor atual, isso dá em torno de 900, mil reais mais ou menos, tá? Tá nesse preço aí, é óbvio que ele não seria lançado no valor de 485, que foi o valor que eu paguei na época Em 2017, né? Foi o valor que ele foi lançado também em setembro, né? Então o valor dele é de 17.600 ienes, dá em torno de 800 mil reais, é o valor atual dos lançamentos, tá? É o valor atualizado, beleza? Naquela época o dólar era outro valor, os cotes também estavam mais baratos, tem e coisa Então está aí o Camus Suplice, é a mesma figura, não tem mudança nenhuma A Bandai só meio que está relançando ele, porque ele foi o segundo mais votado ali para ser lançado em uma edição de 20 anos Provavelmente deve vir mais aí, provavelmente devem anunciar outros também que foram mais votados Acho que se eles lançarem os 5 mais votados, tá ótimo, porque eu lembro que tinha outros quilos no meio Que a galera, tinha o Yo e o Kano, né? O Dragão Marinho, a galera ia curtir muito, beleza? Então o Camus Suplice X, edição de 20 anos, será lançado no valor de 17.600 em setembro de 2024, beleza? As pré-vendas já iniciaram, já, tá? No finalzinho de março, já iniciaram Se você quiser pegar, dá uma olhadinha com o Relifab, tá? Vou postar o link dele aqui fixo nos comentários, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal se não está sendo inscrito e fui!